É isso aí, beleza pessoal, Brawl Games com mais um vídeo com vocês, estamos aqui no FIFA, vamos jogar aqui, começaram a Copa do Mundo do Qatar 2022 com a Espanha, né, acho que é com a Espanha mesmo, o grupo do Japão, agora já os terceiros times, já jogamos com dois de cada grupo, agora vamos para o terceiro, depois vamos rodar, depois a gente joga com os times que não foi para a Copa, a gente vai fazer uma torre, vai ter mais time no meu apelo, né. Eu estou desistindo porque eu não tenho o Chile, não teve o Chile não, teve o Perô, o Chile, sei lá, esses times aí, não entendi, né, e não sei se quando vai ter a Copa do Mundo feminina, mano, quando que eles vão colocar, quer que eles colocassem também, tomara, velho. Ela estava lá no negócio de pilho, isso aqui havia a Copa do Mundo masculina e feminina de graça, velho. Não, é que não vai continuar aqui, é novo. Já foi campeão, foi campeão em vício com o Camarões, perdemos uma, velho. Engraçado, com o time, um time mais ou menos, é que ele é 4,30, então para mim ainda mais ou menos, tem uns times aqui que vão ser fracos, mesmo. Está rica vai ser um dedo, vai ser triste, velho. Depois do Brasil, só a Suíça. Os Unidos, depois de agora, aqui foi com o Japão e a Alemanha, né, agora a Espanha, Espanha. Vamos ver se a gente vai arrumar rápido ou não. Está dando bug? Acabando uma coisa assim. Vou ver se eu não pode deixar tocar as coisas, não tocar os hinos dos países, é foda, velho. E dá um design para cá, mas vai fazer o que tem, né. Olha o Sérgio Buceta. Sérgio Buceta. Sérgio Buceta. Sérgio Buceta. Caramba, mano, Pedro, que é bom. Caramba, mano, Pedro, que é bom. Ele é diva bem, mas o outro que diva quase melhor que ele. Molata. Eu estou pensando aqui ainda. Eu acho que é rápido. Eu acho que seria melhor. O Sérgio Buceta. Minha Quillen. Simon. Caramba, 85, Simon. É, sem você que vai sair o seu piorzinho Então sai fora Esse aqui já tem esses dois Aqui já joga bem, apesar que esse aqui é rápido Eu não sei Tem que ver Ó, as pericuetas Aqui não Tá pegando Esse aqui é melhor Desse aqui é melhor que o outro ainda Aí agora vai laterar que vai ser foda agora Puta, pior que esse volante O alba vai ficar, o alba é bom Mais ou menos É, mas o alba é rápido Esse também é rápido É, assim, eu falo bem Aí o alba é bem Ah não O Alba é um alba é menor O aval, pouca coisa Mas é Mesmo sendo um a menos Um, você é um zagueiro, é um zagueiro bem técnico Que isso aqui vai ficar esse aqui, a zaga tá aqui, o Sérgio buceta, o Gabi, o Pele desse lado aqui tá bom, tem um meio bom até, e aqui tem o solar né vou ter que escolher, acho que vou ter que colocar outro meio, que é os meio que eu vou usar vou colocar o coque, vou usar o coque, não posso usar esse carro como meia esse roder dá pra usar como meia, aquele volante também dá pra usar como volante também, dá pra usar esse carro como volante também, pode ser até, pode até ser né só vai finalizar meia com o coque ai, o pior que é foda, eu sei que eu não vou usar mais aí, vai botar o coque, vai que tá ruim agora minha dúvida, se eu boto esse carro aqui, ou o Molata assim seria mais rápido né, o Molata ele não tem speedy, hoje eu volto não tem speedy, hoje eu volto ele não é tão maior, ele não tem speedy, mas o Molata também né não é tão maior ainda que o outro não tem speedy, mas o Molata vai ser ele que chuta melhor, aí eu tô lascado já vou deixar o Molata mesmo né Ferran Torres, Morata, Olmo, Gaby, ou seja, Boceta, Pedro, Olente, Rodrigo, Apote Alva, Simon, esse aqui eu vou deixar como ser travante, mas ele é meio baixinho. E aí não é tão rápido não, velho, esse que é foda, mano, eu vou precisar do Anso Pathy também. Ah, coloca o Cavarral como meia, qualquer coisa, velho. Deve ter que colocar mais um jogador, velho. Eu acho que ele com o ETA também aqui, ó. Ah, isso aqui eu vou jogar também. Não sei se agora eu nunca ouvi falar da Espanha, velho. Ah, mas não colocar o DJ, era que o DJ se machucou alguma coisa. Eu acho que ele não é muito bom, né, mano. É, eu vou colocar o Super Pathy mesmo. Eu vou colocar o Meia, algum desses aqui, o atacante, ver se eu precisar, né. Até pode deixar o Coque na reserva. Nossa, que o Sol é bom, velho. É assim mesmo, vai, velho. Acertou, o meio tá bom, a defesa também, particularmente eu só mudei o atacante, é assim mesmo. Vamos ver as funções, provavelmente o carro que bate a falta eu tirei. Vamos ver que era ele que bate as faltas, meu Deus do céu, caralho. Pô, pior que era ele mesmo, é isso que é o foda, velho. Nossa, não tem nenhum que bate falta bem, velho. Tudo mal, velho. Caralho, velho. Meu adeus é o Dani Olmo, velho, que bate ele, velho. Eu lembro que o... O Olmo, o Olmo em Multiação. Puta merda. Ah, vontade de chorar, velho. Não, mas o que eu tenho, eu tenho, eu tenho que bater melhor. Não, eu vou deixar o Molata bater, velho. Ah, tudo mal. E aí E aí E aí E aí Caraca. 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 é mas é um time bom a espanha, não é um time excelente, mas aí você sai de buceta tá captando e saiu de novo nas oitavas se não me engano eles foram eliminados pela rússia agora foi pelo marrocos mas o marrocos saiba bem feio na semifinal foi a argentina, foi a franca, infelizmente contra a franca ela não conseguiu fazer nada não, com franciscano será que a franca estava sendo franciscano pela argentina do nada do cordô meu deus olha o tanto que tem na defesa eu vou dar a espalha eu vou dar a espalha quem vai largar bem na copa do mundo fifa é a estreia das seleções na fase de grupos não falta muito aqui no Lusail Stadium pra bola rolar imperdível pode vir, mas vem a quente aqui, Lusail Stadium, palco da vez eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine começa hoje o caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022 a primeira partida, fase de grupos um dia especial, um dia de eletricidade, ansiedade... fala do nome dos caras Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos é só o Gavi lá que não tem a cara de verdade não tem a cara de verdade, esse 9 não tem nossa rica que é pobre, coitado olha aí o time da Espanha o esquema é o 4-3-3 com a opção do falso 9 a explicação é do Caio, conta pra gente, amigo eu gosto do esquema, ainda mais com a liberdade que ele vai dar pro atacante que vai voltar um pouquinho pra ajudar na armação eu acho que ele pode funcionar bem como garçom fazendo o pivô e criando espaço pros meias ele é fome, ó do outro lado, time também pronto, escalado o esquema tático é o 5-4-1 como dizem os ingleses, parque de bus vão estacionar o ônibus dentro do gol, Caio o Mourinho adorava jogar desse jeito bota todo mundo com a bunda lá atrás e joga por uma bola no contra-ataque começa o jogo começa a Copa do Mundo pras duas seleções e a primeira rodada fase de grupos Pedri recebe Gavi ferrão olha o replay como essa bola foi bem levantada na área o companheiro estava bem posicionado e não desperdiçou o lance de cabeça olha o calmo, mulher calmo eu confirmo, placar 1 a 0 hoje é a estreia deles na Copa do Mundo FIFA primeiro jogo da fase de grupos Caioba, quero te ouvir campo aberto pela frente espal gol é, Costa Rica, tá? a primeira defesa foi muito boa mas ninguém apareceu para tirar a bola no rebote por isso o gol acabou saindo ah não, velho o cara tinha se machucado o Gavi eu vi o cara com a mão no joelho 2 a 0 no placar o jogo está parado a bola é da Espanha tem falta a bola saiu o assistente confirma tiro de meta não tem como não bola recuperada na voz faz a defesa falta e é para a Espanha pretensioso de longe Nava estava no lance toque errado devolve a bola boa progressão ataque recupera a bola na área olha só é praticamente um convite para ser atacado retranca forte e tentar o contra-ataque e tentou para o gol desvio o goleiro sobre o travessão esganteio peguei tipo é isso uuuh eu acordei eu chute eu chute tudo torto quase foi no gol uau o mesmo escanteio escanteio acerta e mata o ataque borges Campbell está no campo inimigo pedri borata bola cortada a Espanha a Espanha fica sem ela lateral livre para avançar atenção para voltar para o jogo defendeu vai mostrando que filha foi essa o goleiro batida curtinha por ali arrisca para o gol vai bem e faz a defesa vem escanteio de novo afasta arrepio escanteio da ponta corta para dentro finalização bloqueada já estamos caminhando para o final do primeiro tempo caioba grande vitória parcial da Espanha amigo tem espaço dá para partir salva o goleiro ficou no mano a mano não se faz o que defesa foi essa Caio defesa se posicionou bem teve ótimo tempo de reação bateu o Jor de Alba vai para a área está marcada a falta e tem gente pedindo cartão bola enfiada do Pedri gol saco de gol são 3 de vantagem nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa e aí não perdoou estava cara a cara belo chute colocado para balançar as redes jogo de um time só antes do intervalo chocolate está desenhado calvou calvou perde a bola na dividida boa bola para correr incrível pega o goleiro esses dois meia é bom é todo dele se antecipou muito bem e fechou o gol a bola viaja pedre na área mandou para fora cabeceio sem direção é só tiro de meta pegou mal na bola caiu pegou sim mas teve o mérito da marcação é bom não jogou muito não porque ele também quase não pegou na bola e por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo preciso intercepta o passe ferran torres recebe pedre para arriscar para fazer não passa da defesa acabou arbitragem encerra o primeiro tempo é Caio está acertando tudo hoje dá para ver aí nos números que ele está com fome de gol vilani ele incomodou demais o goleiro recebe foi ele meu Deus recomeça o jogo primeira rodada da copa do mundo fifa vamos nessa segundo tempo palmas para ele interceptou bem o passe dani dani olmo desarme na bola acaba cedendo o arreveço bateu vai fazer defende o goleiro cobra curtinho prefere não cruzar tenta dali olha só a defesa dele bateu escanteio curto para o gol bateu navas fecha o gol atenção escanteio curto gool olha aí olha aí o replay corner bem batido lá pra área e ele não quis inventar não bateu no canto mais próximo e guardou placar cada vez mais elástico o time tá voando Borges deu bem se posicionou e cortou uma bola vem a Espanha corredor vazio na lateral bola cruzada na área que burro dá zero pra ele acabou a jogada avança bem bem a campo atenção bateu ai mano esse campeão tá chato hein o goleiro tá ardido hein levanta pra área afasta mal tem jogo ainda pro gol simon bola com ferran torres é desarmado borata dá pra bater bloqueio chute borges já avança pro campo inimigo tem que tomar cuidado com esse campo velho puta que pariu velho ih já tá todo mundo morrendo velho a morata caralho velho puta que pariu mano esse time ele cansa muito velho borra não 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 Ah, pode colocar, eu falei, lembra que eu falei, colocar no alugador. Pô, sério, buceta, cara, eu não sei porra nenhuma, já cansou, velho. É, a zaga, é uma zaga que me cansou tão rápido. Tá na QK do Real Madrid do Barcelona, velho, que é trilateral, eu acho que é, velho. Ah, não, tô confundindo. Ah, é só, é a 6KBAT melhor. Ah, não, tô confundindo. Ah, não, tô confundindo. Que defesa espetacular, cara a cara. Foi bem demais o goleirão, cresceu pra cima do adversário. Preferiu a bola curta. Para na marcação, cruzamento, tá bloqueado. Houve o desvio, é escanteio. Atento, arrepia a batida do pescanteio. Carlos Soler, Jordi Alba, Asensio. Pressão, recupera a bola no ataque. Carlos Soler. A EA Sports ao vivo em forma. 30 passados, segundo tempo. Tira a bola, desarma. Pega o goleiro, boa defesa. Pega o goleiro, boa defesa. A goleada hoje é mais do que justa, pelo volume de jogo e pela eficiência do ataque, vilãe. Perdeu a posse de bola. Pabllo Sarabia recebe. Asensio com ela. Quase, quase ele buscou o cantinho. Por pouco não entra. Vem substituição, alteração dupla, para dar fôlego novo. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Borges. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Marco Asensio. Atravessa a marcação. Sem rebote. Pega o goleiro. Confirmado. Mais dois minutinhos para a bola rolar. Recebe Soler. Rouba limpo para acabar com a festa. Ergue os braços. Arbitragem encerra. Acabou. Deu roja. A Espanha comemora a vitória. É um resultado que mostra... Campo aberto pela frente. Arbitro. Pega o roda. Cabe o outro. Almeida. 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 Ele tem cara com 3 gols E a gente com um só Muito cara com um só Deus do céu, ele faz força Ele tem cara com um só 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 o meu primeiro mais duas partilhas pelo menos oi 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 oé não acho que não há meio branco né e e e e e E Se vencer hoje a vaga tá na mala, já já voltamos com bola rolando. Pra vocês ligados, na tela da EA Sports, hoje temos um jogo imperdível pra duas seleções campeãs do mundo. Alemanha e Espanha direto do Albahite Stadion no Catar. Meu nome é Gustavo Vilani, ao meu lado Caio Ribeiro, quero te ouvir, Caio Oba. Fala Vilani, a expectativa é de um futebol do mais alto nível. As duas seleções tem atletas que podem decidir o jogo. Tá aí o elenco da Alemanha pra hoje. Todo mundo sabe, eles marcam pressão, Caio, no campo todo. Ninguém fica muito tempo com a bola no pé, domina, toca. Tá no DNA dessa equipe jogar sim, Vilani. É um jogo pegado, que requer muita atenção da defesa adversária. Qualquer bobeada e a bola pode ser perdida na cara do gol. Qualquer bobeada e a bola pode ser perdida na cara do gol. Espanha. Na tela, um 433 com falso 9. Quero te ouvir, Caio. Se esse cara tiver qualidade e boa leitura de jogo, tem tudo pra dar certo. Mas é fundamental que alguém ocupe a área. Não adianta sair e ninguém entrar. Bola rolando. Copa do mundo, FIFA. Fala de grupos, você com a gente na EA Sports. Corta o cruzamento ainda na fogueira. Dani Olmo. Segue a jogada, deu vantagem pra Espanha. A Espanha entrega de volta a posse da bola. Gnabry. A Alemanha tem espaço pra jogar na lateral. Goretzka com a bola. Tarnelo goleiro pra defender. Não cruza. Bola curta. Bom desarme na defesa, sem falta. Olha só, a ponta tá aberta. A Espanha pode avançar ali. Sané. Schloeder back com ela. Chega, sol a bola. Só fazer, pra passar frente. Gol! Nossa, esse é o lateral, velho, que grita. De um time elétrico que abre o placar logo no bonezinho. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance pro goleiro defender. Ele pegou forte na bola, sem chance de defesa. Eu confirmo o placar 1 a 0. Número 6, Marcus Rorente. Miller. A defesa recupera a posse de bola. Achou a opção, mandou por cima. Lançou no meio da área. Pra fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou o Bebeto Caio. Vilani, o gol não saiu. Mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem pra pegar esse voleio. Vamos ter arremesso. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Lá vem a Espanha, puxando o ataque. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Álvaro Morata. Recebe Morata. Álvaro Morata. Que defesa. A bola viaja. Pedri na área. Ah, arriscou de longe. Passou longe. Já a cabeçada por cima do gol. Miller. Recebe Gavi. Vem, bala pro gol. Boa defesa. Recebe o goleiro. Bate o Jordi Alba. Vai pra área. E recuperou no ataque. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Perdeu a bola. Desperdício contra-ataque. Enfiou. Bola rápida. Mas aparece bem a marcação. Essa bola. Que perigo. Vai pro gol. Defende o goleiro. Houve um desvio. Escanteio confirmado. Escanteio batido curto. Vem a partida direta. Gol. Que isso, Noia. Tá Noia mesmo, hein. A Espanha amplia. Pra dois gols de margem. No placa. Olha só na tela pra gente rever. Cobrança de córner direto pra área. E depois veio um canudo a média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. É assim, né? Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Número 21. Danny Olmo. Miller. Bobeou o Thomas Miller. Perdeu. Que bola enfiada. Vamos ver. Impedimento. Quem tem pressa come cru. E quente, Caio. Acabou se precipitando e caiu na linha de impedimento da defesa adversária. Goretzka. Desarme preciso. Na bola. Vem o ataque ganhando o campo. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Miller. Descendo. Pra encaixar o contra-ataque. Quem sabe. Vamos lá. Batiou mais uma. E não deu em nada o contra-ataque perderam. Não deu em nada o contra-ataque perderam. Boa bola enfiada. A jogada tinha potencial, mas não foi desta vez. Acabou. Final da etapa inicial. É que o Ronald McDonnell... É da Espanha. É que o Ronald McDonnell... E é borraria. O Ronald McDonnell com o contra-ataque. O Ronald McDonnell... Isso! Muitos. vai sem precisão caiu vilani dali não é força é jeito agora não agarrou não caralho mas desperdiçou uma grande chance é vilani tá começando a ficar constrangedor o time tá criando muita chance de gol e tem tudo pra sair de campo com placar ainda maior olha só os números da partida a goleza a bola em profundidade o gol tem a defesa dá pra encaixar o contra-ataque quero ver perdeu a bola o contra-ataque não dá em nada vença né desce no ataque pode partir tá com espaço defendeu tava esperto preferiu a bola curta chegou firme a bola saiu pela lateral é arremesso a torcida tá cobrando o árbitro vilani a decisão de que não dá o pênalti não agradou ninguém e a bola vai pela linha de fundo tiro de meta a bola e a bola cortada A Espanha fica... Pedri! Pega o goleiro, tá viva! O goleiro pega desta vez e não larga. Depois de uma ótima defesa, defesa monumental no primeiro lance. Incrível, Vilani. Ele conseguiu evitar um gol que parecia certo. A bola troca de lado. Marcos Iorinte. Coloquei a defesa. Atenção para o gol! Começou com a boca aí, né? Já estava no... Park 15. Boa noite! E aí E aí Escanteio batido, pedre levanta. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Rodri. Manda na área, segunda trave. Tentou de cabeça. Manda sem direção, pra fora, passa longe. Faltou capricho, Caio? Villani, ele tava pressionado. A marcação fechou em cima. Aí fica mais difícil de você executar o cabeceio. Ele não entendeu, perdeu a sintonia, onde é que acabava o campo? Saiu com a bola. Thomas Müller, na beira do campo. Tem espaço livre. Bola por cima, boa visão. A bola veio cruzada, a marcação domina com tranquilidade. Jogo parado, falta pra Alemanha. Antecipe, quarta na área. E o Rodrigo é bom, então, a bola vem. Marco Asensio. Boa enviada de bola. Miller. Sané. Vem na batida. Pra fora. Era a chance de voltar pro jogo, Caio. Porque precisam de dois gols pra empatar. Tem que arriscar mesmo. Pablo Sarabia recebe. Pra fazer o gol. Neuer. Salva, Caio. Mais uma pra conta do Neuer. Que goleiraço. Atenção, bola curtinha por ali. Pega o goleiro, fica com a bola. Foi na direção dele. 35, segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Aves. Sobra campo. Dá pra avançar. Defendeu. Que molezinha. Cara a cara. A batida veio fraca. Recuou de graça. Que chance. Que chance. Defendeu no balabano. Que defesa espetacular foi essa, Vilani. O gol parecia certo. Ele toca curto. Não cruza. Pateu. Boa defesa do goleiro. Tempo que saltar. Alteração na Alemanha. Atenção, escanteio curto. Mandou pro gol. É. Pênalti. Não dá pra reclamar. Caralho Alemanha. Ele tá falado pro caramba. Vai ser o... Ele vai ser. Penalidade para matar o jogo. Defendeu o pênalti. Batida curtinha por ali. Bate para o gol. Apontou e é pênalti. Arbitragem não teve dúvida. Ah, não vai bater não. Se fizer praticamente liquida, quero ver. Gol! Bate lá, foi. Gol! Pênalti bem batido, ele converte. Gol! Tá ficando feio! 3 a 0. 26. Pêndree. Sobe a placa. 4 minutos mais. Ele escapa. Vai embora. O goleiro defende. Olha a sobra. Isola para matar o perigo. Recebe Havertz. Gol! Ah, não, velho. No final ia adivinficar esse cara, velho. Que você? Não me persegue até no outro time. Ah, caramba. Mano, ia ficar dois gols sem tomar gol. Caramba. O placar mostra. 3 a 1. Aponta o centro do campo. Arbitragem certa. Vai fazer tomada esse golo, velho. Mas o Flamengo venceu. Quero ouvir o Caio Ribeiro. Grande vitória, Vilani. Com vantagem. Sem sofrer pressão. Vai pro gol. Defende. O Flamengo venceu. 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 Um assunto. Um tipo de batalha do Papa... ...e um domencessão. Não sei ter uma monte do meu, hein? Não sei ter uma parte do meu, hein? e agora deixo para amanhã ou deixa para quinta dizer a punta esta aí que não é depois quarto não é quinta eu fico ódio fifa o sábado deixa os três últimos né pode ser até rai rai copo quatro semanas botão um cara é bom e ainda acho que saia da copa tá bom então é tá bom do set e esse pessoal valeu aí para todo mundo acompanhou o vídeo até o final a dois jogos mesmo que comentar então deixa para jogar a última parte do faz de grupo e as e as oitavas no próximo episódio aí aí no sábado que a gente sabe que vai sair no domingo por sexta é a gente a gente vai trazer e aí a gente vai trazer o a continuação as quarta sem e a final né a gente joga três jogos sábado para terminar né é isso aí deixa eu acabar de vídeo se eu não gosto de escrever claro que eu tô com uma sériezinha da copa do mundo do catá da gente dois coroa jogando com o rosa jogando com a espanha né vamos lá e é isso aí a gente já voltou a outra hora e foi a espanha é bom tá um time legal bom ganhamos uma de quatro atletas de 3 a 1 da alemanha para não ter tomado esse gol aí no final né mas sempre esse ADM aí que na alemanha que me fazer coisa vai encontrar também quando já costa rica nossa mas é isso aí pessoal a gente vai ficando por aqui deixa o like para te ver se não conseguir vamos pegar a meta de me inscrito aqui um ano e meio para pegar parceria e manter essa aqui no canal se você puder me ajudar eu agradeço e é isso aí tamo junto agora aí fui tchau pessoal do tubo é nóis tá tocando música porque não tem coisa